Firmesa rapaziada, meu nome é Fabiano de Lima e novamente estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a estarem confeccionando um isqueiro de fluido que nem esse daqui ó. Esse modelo de isqueiro adaptado, exclusivo dado do meu canal, provavelmente vocês não vão achar similares na internet. Pelo menos eu não achei ele. Para fazer essa bagaça vocês vão precisar de um pedaço de tubo de PVC de 20mm soldável e mais ou menos uns 3 dedos de comprimento. Uma união de 20mm soldável. Um capo de 20mm soldável. Um capo de 25mm soldável. Uma agulha 40x16mm para cavalo. Um isqueiro vazio. Um pedaço de espuma de colchão. Fluido de isqueiro. Um pedacinho de borracha de soro. Lipa de mico. Um pouco de fibra de vidro. E um tubo de passo de dente vazio. Para montar é bem fácil. Primeiro vocês vão encaixar o capo de 20mm no tubo de PVC. Vai ficar dessa forma aqui ó. Depois vocês vão pegar e encaixar a união aqui em cima. Só que é o seguinte. Vocês vão ter que arrancar essa bordinha aqui da união. Está vendo? Ela tem que ficar assim ó. Retinha. Depois que ela ficar assim. Vocês também vão encaixar ela no tubo. Está pronto o corpo do isqueiro. O motivo pelo qual vocês vão arrancar essa bordinha aqui da união. É para poder encaixar o capo de 25mm. Para poder fazer a tampa. Agora. Vocês vão pegar o pedaço de espuma. Cortar um pedaço. Mais ou menos daquele tamanho do tubo de PVC. Para colocar dentro. Para segurar o fluido de isqueiro. Coloca aqui dentro. E boa. Antes de colocar. O capo. No tubo de 20mm. Vocês vão pegar. O tubo de. Passa de dente. E vão prender ele. Dessa forma aqui ó. Tem passa de dente aqui ainda. Vocês vão prender dessa forma aqui. No tubo. Aí com a tesoura. Vocês vão recortar. E acertar essa peça aqui. De forma que ela fique bem. Injusta. Com o tubo de PVC. Essa bordinha aqui ó. Ela tem que ficar bem caprichada. Que é para dar uma boa vedação. No caso eu ainda não. Recortei a bordinha ainda. Eu vou editar o vídeo. Para ele não ficar muito. Muito extenso. Agora vocês vão pegar o isqueiro vazio. E cortar ele com a serrinha. Aqui. Aqui. E vão arrancando o plástico. De maneira. Que vocês obtenham. Essa peça aqui ó. Esse aqui é um isqueiro. Que eu fui cortando. E acertando ele até conseguir essa pecinha aqui. Depois vocês vão arrancar essa peça metálica aqui. E essa outra pecinha aqui. Esse botãozinho. Tem que ficar um bagulho parecido com isso. Eu não vou fazer isso no vídeo. Porque dá muito trabalho. E esse isqueiro aqui está cheio de gás. Eu não tenho isqueiro vazio. Mas para vocês saberem. Vocês tem que fazer isso aqui ó. Essa peça aqui. Vai encaixar dentro dessa tampa. Então o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que vir com um prego quente. E furar essa bagaça bem no centro. Para poder encaixar. Ela dentro. Vai ficar um bagulho mais ou menos assim ó. Quanto mais justo. As duas peças se encaixarem. Melhor é. Agora é o seguinte. Vocês vão ter que fazer um rasgo. Aqui ó. Bem no endo. Está marcado com o canetão. Para poder acomodar. A agulha 40 por 12. Para poder passar o pavio. Então o que vocês vão fazer. Vocês vão vir com um garfo quente. E vão apertar o garfo quente aqui. Para fazer uma canaleta. Bem nessa risca preta aqui ó. E aqui vocês vão fazer um furo. Bem nessa borda aqui. Para poder passar a agulha. Eu vou colocar a fotografia para vocês. Verem melhor. Vai ficar um bagulho desse jeito aqui ó. Aí o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar. Tirar a agulha. Vem com a serra. Corta cano. Fazer um risco na agulha. Desse jeito aqui ó. Quebrar a agulha. Essa ponta aqui laminada. Vocês vão deixar para baixo. Dessa forma aqui ó. Aí essa peça está pronta. Só encaixar o bagulho do isqueiro. E boa. Antes disso. Vocês vão pegar. Aquela mangueirinha de soro lá. Cortar um pedacinho dela. Para encaixar ela aqui ó. Para dar uma melhor vedação. Para fazer o pavio. Vocês vão precisar de um pedaço de fibra de vidro. De mais ou menos 20 centímetros. A 30 centímetros de comprimento. Eu não sei aonde compra. Fibra de vidro. Provavelmente vocês vão encontrar isso no mercado livre. Eu acho que deve ser bem baratinho. O que vocês vão fazer depois. Vocês vão pegar. Passar a fibra de vidro. Por dentro da agulha. Vamos deixar a pontinha assim para fora. O restante da fibra de vidro. Vocês vão acomodar. Dentro do corpo do isqueiro. Para poder subir o fluido. E pegar fogo na ponta aqui. Tem que ficar uma parada mais ou menos assim. A fibra de vidro. Aí vocês colocam a fibra de vidro. Aqui dentro assim. Enrola ela. Vai enrolando. Põe ela aqui dentro. Junto com a espuma. E já está quase pronto o isqueiro. Beleza. Agora eu tenho essas peças aqui ó. O que eu vou fazer. Primeiro eu vou dar uma entortadinha na agulha. Para ela ficar um pouco. Um pouco voltada para fora. Aí eu vou colocar o cap. Aqui. Vou colocar a espuma. Vou condicionar a fibra de vidro. Aqui dentro. E jogar a tampinha. Dentro do cap. Vai ficar dessa forma aqui ó. O contado vai ficar uma parada mais ou menos dessa forma aqui ó. O que vocês fazem. Vocês arrancam o isqueiro. Enchem de fluido aquele furinho lá. Depois vocês fecham. E aí. Está pronto. Tem que ficar assim. Ou parecido com isso. Vou pôr a foto das peças. Como eu disse. E o isqueiro montado. Esse modelo aqui. Vou mandar para o meu amigo Edson. Do canal Art. Do canal Art Danger. Ele que me dá um auxílio aí. Com a confecção de explosivos. E etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bona paz. Tchau. 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 Tchau.